A partir daí, como Nietzsche pensaria a nossa sociedade? Na verdade, uma sociedade que é uma sociedade de consumo, nós sabemos disso, estamos todos nela, não é o caso de entrarmos por aí. Fora a Coreia do Norte. Pois é, mas essa sociedade de consumo traz a ideia de uma igualdade que nos torna todos consumidores. Mas essa é uma igualdade unicamente formal. Porque, do ponto de vista material, não são todos que podem consumir tudo. As oportunidades não são iguais. As oportunidades não são iguais. Mas o ressentimento poderia ser usado não para pensar naqueles que não têm as oportunidades, mas para aqueles que têm as oportunidades. De que maneira? A partir do momento em que eu tenho condições, tenho um poder aquisitivo tal que me permite adquirir, adquirir o quê? Sei lá, objetos de luxo. Eu não vou suportar de jeito nenhum que alguém que não tem essa condição venha adquirir os mesmos. Porque é o meu signo distintivo. É aquilo que me torna diferente do outro. É quando o cara fala assim, o aeroporto virou rodoviária. Exato. Não tem de se calar na rodoviária. Não pode vir para o aeroporto. Não�ito. Não tem de se calar na roda tillered.